Nós mostramos aqui um fato curioso de uma telespectadora que mandou uma mensagem aqui dizendo que uma ATI, uma academia da terceira idade, num bairro de Maringá, estava sendo arrancado de lá. Mas porque a vizinha não gostava da movimentação ali dos frequentadores da ATI. Mas existe uma outra versão para o caso, é que tem uma ATI bem próxima dali, então desativaram uma. Vamos entender melhor esse caso aqui, porque a Thais Santana esteve lá ouvindo os moradores. Vamos ver. Nós estamos dessa vez, Léo Júnior, na Vila Esperança, onde uma academia da terceira idade pode deixar de existir. Muitos moradores estão revoltados com essa mudança. Aliás, alguns equipamentos já foram retirados dessa praça, o que tem revoltado algumas pessoas que utilizam aqui para fazer os seus exercícios matinais. Vamos ouvir a opinião de alguns deles, vamos lá. Não, não pode tirar daqui, porque isso aqui é uma coisa que faz muito bem para a gente, né? A senhora usa com muita frequência aqui? Eu, todos os dias. Eu acho que não deve tirar isso aqui não, deve deixar, porque tanta gente que vem aqui e se beneficia, fica com mais saúde. Isso é muito bom para mim e para todo mundo, para esses velhos que tem aí terceira idade, né? Por que tirar? Tem gente o dia inteiro aqui, nos horários, desencontrados nos horários. Mas sempre tem gente aqui fazendo os exercícios. Foram retirados cinco e esse daqui, este aparelho aqui, a prefeitura estava tirando e através de nós, todos nos juntarmos, eles devolveram este aparelho. Tem que trazer o resto do aparelho que estava aqui, tudo, não pode ficar sem. Tem que trazer o que estava aqui, trazer de volta o pessoal, continuar fazendo o que se fazia antes. Nesse espaço estavam alguns dos cinco aparelhos que foram retirados da ATI. Ao que tudo indica, eles serão removidos para a comunidade do Guerra. Uma das justificativas da prefeitura para a retirada dos aparelhos seria a diminuição no número de frequentadores na ATI. Os moradores discordam e alegam que algumas pessoas deixaram de fazer exercícios devido a uma vizinha que vivia implicando com o barulho. Nós tentamos ouvir essa moradora, mas ela não quis dar entrevistas. Por causa de uma pessoa, né, que é tirar a academia dos idosos aqui da academia, da Vila Esperança, não tem porquê, né? Essa moradora que não foi identificada pela nossa reportagem alegou que fica muito próxima da janela dela ali. E aí a conversa do povo, a movimentação, acaba aqui incomodando ela. Segundo ela, é um barulho infernal. Até pode ser na madrugada, quando o jovem se reúne para tomar um teres, né, para tomar um tererê. Pode até ser. Você passa lá que hora, Ursão? Você é vizinho lá? Você é parente de alguém que reclamou aqui na matéria? Está tudo certo? A academia existe? Tem gente que frequenta lá? Tem gente, o povo gosta. Não, então não sei. Então vamos ouvir a secretária. Por que é que está tirando? Edith Dias, fala para nós então se é por conta da reclamação da moradora ou não. E outra, a melhor coisa do mundo é que se entre num acordo, né? Um acordo amigável e as pessoas podem se beneficiar dessa academia e que a vizinha aceite essa construção dessa academia. Seria o mais coerente nessa hora. Tirar o direito adquirido é muito ruim, né? É desagradável isso aí. Vamos ver, é por causa de um, né? Sei lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto